Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar! E como vocês pediram no último vídeo da série Casa Própria na Irlanda pra fazer o vídeo do pós, né, depois que você comprou, os primeiros gastos e etc e tal pedi de vocês uma ordem, vocês pediram e eu estou aqui para cumprir porém eu percebi que faltou uma coisa no vídeo anterior teve alguns comentários pessoal falando que eu não falei do seguro de vida e do seguro da casa, se eu não me engano então eu fiz uma arte bem bonitinha, vai aparecer aí na tela pra vocês resumindo os gastos do vídeo passado então esse aí que vocês estão vendo na tela são os gastos extras que você tem que considerar na hora de comprar a sua primeira casa né, então no vídeo anterior eu expliquei pra vocês sobre o Stamp Dirty que é 1% da casa, se ela for até 1 milhão de euros, né, se ela for mais que, sei lá, 2 tem a taxa do advogado, que varia entre 1.500 até 3 mil euros pode ser mais caro que isso também, depende da sua pesquisa mas o VAT, lembrando que o VAT, por causa da pandemia, o governo da Irlanda diminuiu o VAT pra 21%, 21%? É, e antes ele era 23%, então presta atenção nessa conta aí também o próximo é a Valuation, que eu expliquei pra vocês que o banco vai fazer pra casa que é em torno de 150 euros, e aí o próximo é a Snack List, que é opcional mas eu super recomendo vocês de fazerem, que é por volta aí de 300 euros mais o VAT e a nossa foi mais barata que isso, mas você vai achar, você vai achar de 200 euros até 500 eu já vi até de 600 euros essa Valuation aí, então você... Valuation não, essa Snack List o próximo é os seguros, né, que você tem que fazer dois seguros o seguro do empréstimo e o seguro da casa o seguro do empréstimo vai ficar por volta de 20, 30 euros por mês e o seguro da casa vai ficar 300 euros por ano lembrando que o seguro do mortgage é o seguro de vida, né, é o seguro seu então isso depende da sua saúde, depende da sua idade por isso que eu expliquei lá no outro vídeo que eles pedem até alguns exames de sangue, né resultado de alguns exames pra você então assim, varia muito, pode ser que o seu não fique esse valor, tá tô te explicando a minha experiência, os valores que nós tivemos porém, seguro é uma coisa muito instável depende de vários fatores então pode ser que o seu dê um valor diferente por favor, não vá contando que a previsão desse valor vai ser exatamente essa, beleza? esse Property Tax aqui é como se fosse o IPTU que a gente tem lá no Brasil ele é 0,18% do valor da casa, né, do valor de mercado da casa esse custo aí de pesquisa é porque pode ser que você contrate um profissional igual eu expliquei pra vocês, eu não contratei um profissional nem pra ajudar a gente no financiamento e nem pra ajudar a gente a encontrar a casa porém, você pode usar esse tipo de serviço se você quiser alguém pra te ajudar nisso essa pessoa vai cobrar um valor, certo? teve um seguidor que comentou no vídeo anterior porque eu falei que eu fiz o achamento e o cara queria me cobrar 350 euros pra me ajudar na parte de encontrar um banco que me aprovasse pro financiamento da casa e eu acabei não aceitando, acabei fazendo tudo sozinha e aí teve um seguidor que falou que alguns profissionais desses não cobram nenhum centavo seu eles pegam uma comissão do banco então você pode ter esse apoio sem pagar por isso achei essa opção legal pra você que tá querendo contratar talvez você possa encontrar um desses profissionais que você não precise desembolsar nada e além de registry fee que vai de 400 até 800 euros dependendo do preço da casa lembrando que todos esses valores eu passei bem resumido aqui pra vocês por cima eles foram explicados com mais propriedade e mais profundidade no vídeo anterior então se você não assistiu eu recomendo você assistir a série toda e principalmente o vídeo anterior que fala só sobre valores de passo a passo beleza? outra pergunta que eu tive bastante também nos outros vídeos foi que Maria, depois que eu comprei a casa eu já tô morando na casa e aí, como que faz? eu tenho algum imposto anual? alguma coisa que eu preciso pagar sempre? etc e tal? quais são os gastos que eu vou ter quando a minha casa estiver funcionando? quando eu já estiver passado dessa fase? e aí eu pesquisei eu até mandei uma mensagem pro nosso advogado um e-mail perguntando pra ele sobre pra ele esclarecer mais sobre essa parte porque não ficou claro pra mim mas eu vou deixar um link aqui na tela que é uma fonte oficial do governo onde vocês podem ler e fazer a pesquisa e a sua própria interpretação deste texto o que eu entendi é que tem essa taxa aí que tá aparecendo na tela pra vocês agora e ela é 0,18% do valor de mercado da casa e que você tem que pagar ela anualmente só que, pelo que eu entendi ela tá sendo revogada então, por exemplo, do de novembro do ano passado ela foi revogada pra esse ano pra novembro desse ano então eu não sei se quando chegar novembro a gente vai ter que pagar isso ou não e eu não gosto de falar de coisas que eu não tenho certeza aqui no canal pra vocês porque eu sei o quão valiosa é uma informação correta por isso, se vocês tiverem interesse eu posso fazer um próximo vídeo só sobre esse imposto anual que parece com o IPTU lá do Brasil e também nesse vídeo além de explicar esse imposto explicar como que você paga ele igual eu fiz com o Help to Buy lembra que tem um benefício do governo que é o Help to Buy Scheme aqui no canal tem um vídeo que eu faço um tutorial eu vou printando o Revenue que é como se fosse o site da Receita lá do Brasil só que daqui da Irlanda eu fui printando e mostrando ó, você clica aqui preenche isso e aí aparece essa mensagem etc e tal porque pra pagar esse imposto pelo que eu entendi tem que fazer esse procedimento então eu perguntei pro nosso advogado pra ele poder me dar embasamento legal certinho pra eu não falar besteira aqui pra vocês porque nem eu sei, gente eu sei que talvez tenha esse imposto e que ele é em torno de 400, 500 euros por ano talvez menos sabe, assim eu tô confusa então eu perguntei pro nosso advogado e assim que ele me der uma resposta sólida eu venho aqui trazer pra vocês agora vamos falar os gastos iniciais que eu comentei no outro vídeo e vocês concordaram de eu fazer um vídeo sobre depois que você comprou a casa pegou a sua chave etc e tal qual que é o primeiro gasto que você vai ter? é o gasto de mudança aqui no canal tem um vídeo que eu falo sobre como que foi o nosso processo de mudança e que a gente contratou uma pessoa pra fazer a nossa mudança ele tinha uma van bem grande então a gente fez tudo em uma viagem só e custou 90 euros esse serviço então assim foi ótimo ajudou a gente demais tem várias formas que você pode fazer isso se você não tiver muita coisa pra mudar você pode alugar um Golcar, por exemplo que é um carro que você faz um cadastro ali na hora pega o carro paga ele por horas aí você faz a sua mudança e devolve o carro no mesmo lugar que você pegou e tem várias outras opções que você pode fazer aqui na Irlanda o pessoal chama de transfer que é pelo menos todos os transfers que eu usei até hoje foram brasileiros né não sei talvez é porque eu estou na comunidade brasileira que são pessoas que tem carros particulares que fazem serviço pra você dependendo do tamanho do carro o tamanho da sua necessidade você combina o valor a gente contratou uma pessoa pra fazer mudança mesmo então ele foi lá desceu todos os móveis pra gente colocou dentro da van chegou aqui ele desceu tudo colocou aqui dentro então mão na massa pegou caixa junto com o Sheldon junto comigo então foi serviço de mudança mesmo e agora eu não me lembro se foi 90 euros mesmo ou foi 95 euros mas foi essa faixa de preço quando você chegar na casa nova você precisa ter lixo uma companhia de lixo pra poder cuidar porque aqui quando você muda eu não sabia disso porque aos meus 3 anos e pouco de Irlanda eu morei em apartamento e lá no prédio gente você jogava lixo tudo junto por mais que você reciclasse dentro do seu separasse os lixos dentro do seu apartamento a hora que você descia basicamente não tinha separação nenhuma colocava lá no lixo do estacionamento e depois aquele lixo ia embora e eu não sabia pra onde ia em casa não em casa você vai ter 3 latas de lixo que eu vou explicar mais pra frente e o preço de cada um delas então você tem que contratar esse serviço quando a gente pegou a chave a primeira coisa que eu recebi foi o e-mail da empresa Panda que é uma das empresas que fornecem esse serviço de lixo tem a Panda Power que é da mesma rede que fornece energia e etc e tal e eles já me mandaram um e-mail porque eles tinham uma parceria com a construtora que fez aqui a nossa casa de dar serviço gratuito nos primeiros meses da mudança eles pensam assim tipo ah você tá mudando já vai ter bastante gasto comprar móvel né o gasto da mudança etc e tal então a gente vai aliviar pra vocês e aí eles dão os primeiros meses grátis de energia e de taxa de lixo então a gente ganhou esse benefício e foi ótimo então assim eu vou falar os valores da minha experiência com a Panda cada empresa deve ter os seus valores deve ter as suas regras então dá pra você pesquisar Maria se eu mudar e ganhar esse serviço da Panda ou de qualquer outra empresa e eu aceitar etc e tal eu posso mudar depois? sim eu só não acho que você pode mudar a qualquer momento porque esse primeiro contrato ele tem uma data fixa eu acho que é de um ano e aí se você mudar pode ser que você paga multa então fica de olho nessas cláusulas porém você pode mudar sim e quando você muda a maioria das empresas quando você tá mudando pra uma nova empresa aquela nova empresa te dá algum bônus ela te dá cashback no vídeo de financiamento eu expliquei o que é esse termo cashback ela te dá meses grátis ela te dá desconto ela te dá vários benefícios então assim é legal você de vez em quando fazer as contas pra saber se a sua energia e a sua companhia de lixo tá sendo vantajosa pra você ou se vale a pena você mudar pra uma nova e aí agora eu quero falar pra vocês quais são as latas de lixo e o preço que a gente paga por cada lata de lixo o primeiro custo é a cada seis meses a gente paga uma taxa de serviço de 55 euros pro pessoal da Panda pra eles virem recolher o lixo e aí, cara eles vêm uma vez por semana e a cada vez que eles vêm eles recolhem duas latas de lixo lembra que eu falei que nós temos três? então eles informam o calendáriozinho e agora vamos aos valores de cada latão desse são três latões o de waste que é o lixo geral o de recycle que é de reciclagem e o compostable que é o orgânico então orgânico é comida é grama coisas biodegradáveis coisas compostáveis orgânica mesmo o reciclável o reciclável aí eles vão te dar uma lista do que que eles consideram reciclável eles vão falar eu considero papel eu considero garrafa de shampoo e etc e tal e gente é uma novela porque assim eu não tava acostumada com isso aí agora já tem o que? vai fazer mês que vem agora faz três meses que a gente tá aqui na casa nova já tem mais de dois meses e eu ainda não aprendi toda vez que eu vou jogar alguma coisa fora eu tenho que ficar lendo no rótulo isso daqui é recyclable pode, não sei o que isso é no lixo geral e etc e tal é até engraçado porque é uma novela pra jogar lixo fora então Maria o que que é o lixo geral? lixo geral é tudo que não é lixo reciclável e nem orgânico você vai jogar no lixo geral e claro que ele vai ser o mais caro porque ele é o que você mais produz então vamos agora aos preços o waste que é o lixo geral que vai ser o latão preto ele custa 9 euros e 5 centavos isso mesmo toda vez que ele quiser buscar você vai pagar 9 euros por isso eu recomendo você só colocar lá fora quando esse trem estiver bem cheio que é o que eu tenho feito o segundo latão é o latão verde que é o de reciclagem é o recycle ele custa 0,08 centavos de euro por lift porque o caminhão ele vem ele pega o seu latão e aí ele levanta assim aí cai lá tudo lá dentro e aí ele coloca no chão de novo então esse latão que eu estou falando é 0,08 centavos só pra ele levantar e o restante do preço dele é por peso então ele é 4 euros e 50 centavos por quilo só que ai Maria nossa então é caríssimo não mas geralmente os lixos recicláveis eles são super leves então se vocês pra dar uma média pra vocês o que tem dado pra gente é que quando a gente enche o nosso latão de reciclável dá 1,20 pelo peso dele 1,20 mais os 0,08 centavos do lift então dá 1,30 euro toda vez que a gente enche um latão desse de reciclagem lembrando que é inteligente né sei lá pelo menos é a nossa estratégia a gente só coloca lá fora quando tá cheio porque senão vai ficar mais caro e eu quero economizar o máximo que eu puder economizar não sei vocês mas eu amo economizar e o último é o latão é o latão marrom que é as coisas compostáveis né comida grama né alguma coisa orgânica natural que você tá jogando ali dentro e ele não tem custo então toda vez que vai recolher ele a gente coloca lá fora pra poder jogar até porque comida fede né conforme você vai colocando dá bichinho dá um monte de coisa então assim toda oportunidade que tem desse povo carregar esse lixo eu coloco ele lá fora pra ele ser carregado energia elétrica contratar energia elétrica também veio de forma automática no nosso caso porque teve esse serviço da panda tem a panda domestic se eu não me engano que é essa do lixo e a panda power que é a mesma rede e a panda power é esse de energia uma dica eu aprendi agora também eu não fazia isso lá no apartamento que a gente morava tem um negócio lá pra você medir agora eu não sei o nome em português meter é tipo assim é um número que fica lá rodando e você anota essa medição e você envia pra eles pra eles fazerem uma conta mais acurada do seu gasto de energia e a panda por exemplo eles tem um aplicativo eles tem serviço de e-mail que eles vão te avisando na hora de fazer isso ontem mesmo eu recebi um e-mail deles falando olha a sua próxima conta de energia tá quase fechando você pode por favor olhar lá o número e o número desse painel fica dentro de casa no nosso aqui fica na área de serviço então fica ali na cozinha você abre vai ter um número lá você anota esse número e coloca ou no seu aplicativo ou responde eles por e-mail porque aí o cálculo da sua energia não vai vir pra uma estimativa vai vir um pouco mais exato eu me sinto mais confortável fazendo isso porque me dá uma sensação de controle entendeu então é legal essa dica aí pra você energia elétrica aqui na Irlanda tem pré-paga tem vários tipos a nossa é a normal a gente paga acho que é de dois em dois meses que paga mas você pode trocar depois e é do mesmo jeito do lixo é interessante você analisar se a sua conta de energia tá valendo a pena com aquela empresa porque não é muito procrático pra trocar e na troca além de você ganhar bônus descontos cashback essas coisas às vezes a nova companhia que você tá indo realmente é mais vantajosa então faz essa análise de tempos em tempos eu sei que é chato mas coloca ali no seu calendário pra você fazer essa análise porque gente nesses pouquinhos um pouquinho de euro aqui um pouquinho de euros ali não é só 50 euros não é só 100 euros sabe no final do ano dá uma economia enorme e aí você pode gastar esse dinheiro pra viajar se essa fosse a prioridade né eu vou fazer uma coisa que você ama eu amo viajar então todo dinheiro que eu economizo eu gasto viajando é contratar internet meus amores deixa eu contar um negócio pra vocês aqui onde a gente comprou não terminou de construir ainda então ainda tem no final do do condomínio casas sendo construídas e eu acho que é por isso que a gente ainda não tem internet então assim não tem internet não tem como a gente contratar por quê? porque não tem as fibras né os cabos aqui ainda na nossa região se esse for o seu caso eu sugiro você a contratar uma internet de celular mesmo nós usamos a Tree mas faça suas pesquisas vai ao que você acha que é mais barato a gente usa a Tree e aí o que a gente fez a gente comprou um loading pra colocar o chip da Tree e aí a gente paga 20 euros por mês e tem internet ilimitada com esse chip Maria, a velocidade é linda e maravilhosa? não é não é aquela internet super maravilhosa e rápida e na boa não é uma internet ok que dá pra trabalhar o Shell não faz várias reuniões o dia inteiro trabalhando e não dá problema nenhum eu subo vídeo pro canal esse vídeo agora eu subi com essa internet então assim dá um trabalhinho não é aquela velocidade gostosa que a gente tá acostumado com a internet boa porém dá pra fazer e é uma solução legal pra você se virar até ter essa internet instalada Maria, e até quando que você não vai poder ter Wi-Fi na sua casa? essa internet quando você coloca o chip no moldem vira Wi-Fi mas quando que você vai poder ter fibra e internet de boa qualidade de boa velocidade na sua casa? não sei vou deixar aqui pra vocês o site da Ciro que você cadastra o seu endereço nele e ele vai te avisar quando que eles vão instalar os cabos e fibras no seu endereço e aí quando eles instalarem aí você pode correr atrás das empresas e contratar o serviço que você preferir agora presta bastante atenção nesse negócio de internet porque tem a tal da taxa de instalação e às vezes ela é um pouco alta tá? então pesquisa procura com calma porque é... e tenha uma reserva financeira pra você fazer isso porque você tem que pagar e às vezes é um valor alto então assim eu já vi tipo de 50 euros até 200 euros de taxa de instalação então eu acho que isso pode até definir se você vai contratar aquela empresa ou não pelo menos no meu caso eu não vou pagar muita taxa de instalação mas infelizmente não posso te dar um valor ó você vai pagar tanto de internet por mês porque varia muito quando a gente morava lá no centro eu esqueci a internet que a gente tinha mas era 45 euros por mês que a gente pagava era uma velocidade ótima e abastecia a gente super bem agora aqui eu não tenho nem orçamento porque eu não tenho nenhuma companhia que faz internet que forneça internet pra minha casa ainda e contratar água né? a água aqui na Irlanda acho que eu já expliquei pra você nos outros vídeos mas se você tá mora aqui na Irlanda você já sabe se não vou te falar aqui na Irlanda a gente não paga conta de água eu não sei te explicar porquê mas desde que eu cheguei aqui já era assim e a gente não tem esse custo então a água você não paga agora uma dica importante é você analisar a região que você vai morar comprar a sua casa questão do nível de limescale o quanto que a água a dureza da água porque isso pode estragar os seus eletrodomésticos chuveiro essas coisas todas máquina de lavar roupa máquina de lavar louça se você não monitorar aqui na nossa casa no caso precisa a água é bem dura então a gente precisa fazer esse controle de limescale e aí a gente comprou uma maquininha que eu vou mostrar pra vocês no vídeo das primeiras compras da casa nova que eu quero mostrar alguns eletrodomésticos que a gente comprou e algumas reformas que a gente precisou fazer na casa acho que vai ser o próximo vídeo se eu não me engano e aí eu vou mostrar pra vocês que ele controla ele controla todo o limescale tudo certinho e a água chama water softener se você já quiser pesquisar aí algumas marcas e gente melhorou o nosso cabelo melhorou não, tudo parece que até a nossa roupa quando lava fica mais macia fica, sabe então foi uma diferença enorme na nossa água além do que pela primeira vez a gente tem água filtrada direto da torneira que é uma coisa que a gente nunca teve na história da Irlanda a gente ou comprava água ou bebia água da torneira e boa sorte aí com essa água de W que não é ruim a água de W não é ruim mas também não é o ideal agora a gente tem água filtrada e eu estou muito feliz com essa conquista e esse meus amores foi o vídeo que eu estava devendo com vocês com todos esses precinhos com todas essas taxas e essas dúvidas que estavam faltando o próximo vídeo ou vai ser o vídeo das primeiras compras da casa nova ou vai ser o vídeo respondendo todas as dúvidas de vocês porque teve muitas dúvidas importantes que eu não consegui explicar durante a série então se você ainda tem alguma dúvida aproveita e joga tudo nos comentários desse vídeo porque no próximo vídeo vai estar tudo tintinho por tintinho lindo de maravilhoso não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos todo mundo que você acha que está interessado coloca nos grupos de whatsapp nos grupos de facebook ajuda o meu trabalho a alcançar mais pessoas e assim a gente levar a informação de qualidade pra todo mundo poder realizar esse sonho de ter a casa própria muito obrigada por ter assistido até aqui por ter investido o seu tempo comigo e até o próximo vídeo um beijo tchau 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 tchau